E aí pessoal, andava meio sumido, e vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas aqui, ó. Tem um material bem bonito, que é feito pelo Vinicius, lá de Santo Antônio da Patrulha e do Cará também. Ele tem o Meliponari, Apiari e o Bela Mata. Tem umas parcerias aí, ele faz essas caixinhas bem diferenciadas aqui, ó, hotéis de abelhas solitárias. Olha só que show. A Meliponicultura tá crescendo bastante, né? Vocês devem ter visto que eu parei praticamente de postar vídeos, mas é porque já tem muita gente boa, com canais aí bem informativos. Então o meu objetivo, na verdade, era divulgar. E como já tem outros fazendo isso muito bem, eu praticamente parei de postar vídeos. Mas eu acho que vale a pena colocar isso aqui pra vocês, ó. Tem produtos de abelhas sem ferrão. E tem diversas espécies. O Vinicius quer aparecer aqui, cara? Quer aparecer? Ó, pra quem não conhece, esse aqui é o Vinicius. Ele vai falar um pouquinho então das espécies. Nós trouxemos aqui no Expo Inter 12 espécies de abelhas nativas sem ferrão, né? A menor delas, que é a menor, tá sendo do Rio Grande do Sul, que é a Playbeam Negríceps, a Mirim, conhecida como Mirim Negríceps, né? Então ela fica numa caixa pequena. A entrada dela, dá pra notar que é pequena. Como hoje tá um dia que não tá favorável pra saírem, tá fechadinha a entrada ali, elas mesas que fecham, né? É, hoje tá um dia bem frio. Essa é uma espécie muito utilizada na polinização, né? Então o pessoal tá muito com a polinização. A coleta de mel é inviável dela. É, muito pouquinho. Aqui em cima também, ó. Olha que caixinha bonita essa aqui. É uma caixa colmeia e tem uma manduri aqui dentro. Essa aqui é a manduri que antigamente era chamada, né? Tinha a nomenclatura de Melipona Obscurior e depois, agora atualmente, é Melipona Tórrida. É uma abelha na... Todas aqui, tem 12 espécies, são todas nativas aqui do Rio Grande do Sul. Aqui já é uma Mirim Negríceps, é, Mirim Iguaçu. Foi bem remota, né? Aí, tá numa caixa de vidro, talvez depois a gente consiga observar um pouco. É, não pegar muito reflexo. Não, dá pra ver sim. Mas elas estão todas no invólucro ali, ó. Aí tá top. Um enxame bem forte, bem com o pulouro. Já começou a postura, mas ainda tá lenta. É. Aqui do lado, então, nós temos uma mandaçaia também, né? Tá no arrastão. Tá tirando bastante umidade, né? Ó, as terras estão trabalhando. As que estão trabalhando agora de manhã, nesse frio, é a mandaçaia e a guaraip. Tem uma guaraip top aqui. Nós vamos olhar elas. Continuando aqui, então, com as abelhas sem ferrão. A gente tem a Iraí. Só que aqui tá muito frio. Elas até fecham a entradinha de noite, ó. Olha só como é que tá. Elas tinham fechado tudo ontem. Hoje ela já abriu uma festinha. Um super trame de entrada. Tem a Mirim Emerino aqui. Espécies, né? Das nativas do Rio Grande do Sul. A gente tem 24 nativas aqui. Na lista oficial do nosso estado. Essa aqui é uma das Mirins, que é a Emerino. Aqui também tem mais uma Mirim Guaçu. Aqui é uma Manduri. Vamos ver. Olha só que bonito essa casinha aqui. Essa é uma abelha muito especial, ó. Vamos ver se vocês conhecem essa aqui. Ela tá chegando aí, ó. É a única... As únicas que estão trabalhando agora é essa aqui, que é a Guaraip. E a mandaçaia. Por causa do frio, né? O Guaraipo gosta de frio. Olha só que bonito. Essa é uma abelha que tá em extinção, né? Na lista de ameaçados de extinção. É uma abelha que precisa de bastante umidade. Ela gosta de umidade e precisa de um ambiente bem preservado pra buscar o seu alimento, né? Pra ter bastante mato. Essa é uma caixa bem forte. Uma caixa matriz. Tem mais uma caixa de mandaçaia. Essa aqui ela tinha feito a entrada com duas entradinhas. Essa aqui ela fechou. E tá usando só essa entrada lateral. Mas é uma entrada bem bonita, né? O que mais que a gente tem pra mostrar? Vamos ver aqui. Aqui tem uma mirim droriana, né? Também todas elas fecharam a entradinha, ó. Botou uma serinha ali de noite. Aqui a gente tem outra raridade. Uma caixa bem grande, ó. Vocês podem observar. Quem é que conhece isso aqui, ó? Escapitotrigona tubiba. Abelha tubiba. Ela é como se fosse uma mini... Mini canudo, né? Ela é uma abelha que não faz entrada, ó. Não tem nada de cera, nem própolis, nem entrada. Então a entrada dela é direta. É uma escapitotrigona também. Uma que também tá na lista de risco de extinção aí. Poucos criadores tem ela aqui no Rio Grande do Sul. Aqui é uma tubuna. Em vez de fazer a entrada, pela entrada principal, ela fez uma aqui abrindo a tampa em cima, ó. E aqui uma canudo. Escapitotrigona dedos. São as que enrolam o cabelo. Então elas estão mais pra cima aqui, pra não incomodar o pessoal aqui nesse ponto. Aqui também a gente tem uma caixinha de jatai. Então é bastante frio. Ó que bonito esse canteirinho que fizeram aqui. Também tem esse cantinho pra tirar foto, ó. Uma foto bem bonita. Tem várias pessoas que estão vindo aí. Tirar foto com o abelhinho e com o fundo ali do estande, né? E às vezes pra descansar também, porque a expoíntia é bem grande aqui. Tem muitas atrações. Tem uma caixinha didática com a mirina e gríceps. Também tá fechadinha a entrada por causa do frio. Não vou incomodar elas aí. E é isso aí, pessoal. Expo Inter ocorre no Rio Grande do Sul aqui, né? O parque de esteio. Tem bastante atrações aqui. Esse aqui é o pavilhão onde a Emater, que é a entidade oficial de extensão rural do estado. Tem as estações aqui. Aqui em cima também tem o Caminhos do Mel, onde estão as associações dos meliponicultores do Rio Grande do Sul. Bem bonito o espaço deles também. Representa aqui os meliponicultores do estado. E também foi lançado nessa expoíntia a Federação das Associações de Meliponicultura do estado. Então, tá se organizando, né? A meliponicultura tá crescendo muito. Tá se profissionalizando. Além da parte ambiental de preservação das espécies, tá gerando renda pra diversos produtores, pequenos agricultores. E também tá se tornando um grande negócio pra alguns. Os produtos das abelhas sem ferrão já estão começando a serem raducados ali, diversos produtos aqui. Alguns meios, ó. As espécies de abelhas sem ferrão. E, enfim, tem muita coisa ainda pra acontecer, né? Pra crescer, pra se desenvolver, pra se pesquisar. É um... Uma atividade muito legal. Pra se trabalhar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, se quiserem vir pro Rio Grande do Sul, conhecer a Expo Inter todo ano. Esse espaço aqui tá aberto à visitação. Um abraço a todos. Uma cruza com vagalume, daí elas trabalham dia e noite. Agora, se montar essas aí sem ferrão, vai ser uma maravilha. É. Elas mandaçais também... Bem fortes aqui. Olha a carinha delas. Olha só esses mandaçais aqui, ó. Agora, eu passo no meio das abelhas. Tá, tá. Tchau, tchau. Tchau.